Vou pegar, o meu amor não faz assim Vou pegar no gajimim, pegar no gajimim Vou pegar, o meu amor não faz assim É empresário, hein? Pode ir lá? Vamos baixar o som Eu vou comendo, comendo-sim, só tem o que fazer A jura da difficulta ximim Eu vou comendo, comendo-sim, sóğim o que fazer Aqui eu vou comendo, comendo-sim, só tem o que fazer Eu vou pegar no gajimim, pegar no gajimim, pegar no gajimim A mulher se izango, fica coadrado em mim, só tem o que fazer A jura da difficulta ximim Agulhas se esendem, vou ficar com raiva de mim Vai Eu vou pegar no gaxinim, vou pegar Eu vou pegar no gaxinim, pegar Vai Vou pegar o gaxinim, não faz assim Vou pegar o boludo Vou pegar o gaxinim Vou pegar o gaxinim Papai, beijo lindo, papai Boa, beijo Batão Lucas Boa, Jéssica, meu batão